O meu nome é Sofia Ribeiro, estudei engenharia biomédica na Faculdade de Engenharia do Porto. A seguir fiz três anos de investigação na Universidade do Minho e agora estou a tirar o doutoramento com uma bolsa europeia Marie Curie, baseada em França, também inscrita na Universidade da Irlanda, na área de regeneração de fraturas do tendão. Usamos biomateriais sintéticos, porém são degradáveis no corpo humano, pelo que a ideia é regenerar facilmente o tendão usando materiais de fácil acesso. No fim do meu doutoramento, pretendo voltar a Portugal. Esta semana destacámos o poder e o potencial da nossa mente, para a semana cá estaremos com um tema bem diferente. Até lá, um abraço e votos de bom fim de semana de toda a equipa do Falar Global.